turnbull goleiro de novo nichols mcdonald becker romulo gostou e filmpong ben whatson j mccart famosão né te der de redmond j shelvey ranger Então vamos lá Entrando em casa Voltando a jogar bem Acho que eu não devo ser mais o artilheiro Vamos ver aqui, não sei o Luiz que fala pra mim né Não sou o artilheiro ou não Tem que voltar a jogar bem Com direito a um golaço de placa Vamos lá então Bora Eu vou tirar a bola desse maluco Sempre bem posicionado Fez um passe por entre os zagueiros E Ivanovitch Nossa mano Esse cara caga a jogada inteira É incrível Impedido E aí do cara pegou o golaço que vai fazer Ó Eu sei que tá impedido Eu tentei mesmo Você precisa sair gol O goleirão não foi burro não Foi espertão Joga ruim ainda Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa John Jim Shelby Essa pegou no calo de estimação Tá longe mas eu já vi esse cara fazer gol daí Sobrou Sobrou 3-1 Mandou ali na marca do pênalti Ben Watson Vou de volta Beleza Impedido Na frente do penúltimo homem da defesa Portanto Impedido Oriol Romeu Tá maravilha esse monte de passe Ué caramba não chutou por que mano Não podia ter levado o perigo Agora Agora errou né Vamos pessoal Vamos pessoal Vamos pessoal Vamos pessoal Nossa Ben escapado em velocidade Dá uma olhada só Recebeu e levantou a cabeça Lucas Piazão Um pegou ainda Inacreditável Como pegou isso aí Olha Que jogada Cagado é Minha defesa Deu um jeito Entendeu com o peito Tomou O do Shelby Olha só Que beleza Escapado E no contra-ataque Vai 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 Que pode Vamos rapaziada Vamos 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 caprichar No impasse Boa Agora Ele volta Põe de volta Aqui De volta Antes que feita Esse lateral é perigoso Alguém tem que ajudar Ah Vai embora Mais um lateral De volta Engraçado Belo corte da defesa Tirou de novo Caramba Caramba Para ver zagueiro jogando Os de hoje estão jogando Muito bem Também Os atacantes Não estão jogando Tá difícil Mano Goleirão fazendo milagres Cara O do Flimpong E joga bem Até mano Não conheço Esse cara Mas joga bem Boa Boa Quebrou Hein Escorregou Mano Escorregou Volte para o meu lance Para tomar vermelho Mas só eu tomo vermelho É incrível E parar Mas não deu certo Não Belíssima chegada Da defesa Hein Rafael Eita Tentei tocar Para o Azar Não deu Nossa Que horripilante Esse maluco Nozinho Ainda nem pediu a bola Para o cara fazer o gol Perdeu um gol feito O cara Isso é uma treta Boa Já vê que o cara Não tinha a perna Para chegar Esse enrosco todo Joga a todos lados Pelas pontas Ganhei Pro lado errado Não Nossa mano O chute não sai velho Três horas Apertando o botão Para chutar Caralho Caralho Põe capricho no passe Bonitão Põe capricho no passe Ah Mas se ferrar Esse juiz é um palhaço Não fui nem eu Que fiz a falta Para se ferrar Idiota Pra caralho Isso aí não é falta Também né Juizão Tá malu Começar a quebrar Aqui Tá lá Marquei O cara Perdeu o gol Feito Eu fiz Toma Ó Para de atacante Filho Ó Perdeu Fui lá Fiz no rebote Um a zero Um a zero Muito difícil Isso é maluco Pegado Prensado Sei lá Chato pra cacete Esse time Será que a moça Consegue guardar Guardar o guardanapo Em par da mesa Agora é o Pumba Meu boi Tem que segurar O adversário Tem que ver se Eu continuo sem Da artilheira Depois desse gol Mais um gol Aqui Acabou No último Minuto Fiz o gol Tá valendo Só de um a zero Mais um a zero São três pontos Pra confiança Ao time Tô em oitavo Dez pontos De diferença Aquele juiz Não tivesse roubado Tanto quanto O Manchester Ser maluco Que juiz Ladrão Pra cacete Cara Roubou Até não poder Mais Pro Manchester United Próximo É Próximo 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 Próximo